Música Deus é meu amor Minha aventura Palhar-se em novamente E bruxo com a mão Adeus, minha alusão Que não tem cura Adeus, amor Que não te posso amar Adeus, minha alusão Que não tenho Adeus, amor Que não te posso amar Adeus O rio que nasces à noite O rio que nasces à noite Fosse melhor Adeus, meu amor E há duas paradas Se por talvez Dão-se elevado Eu voltarei ao sol Deste meu favor Cantarás Onde há toda a vida Eu voltarei ao sol Deste meu favor Cantarás Eu voltarei ao sol 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 E levarei ao sol Eu voltarei ao sol Eu voltarei ao sol Libertos